E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garage em 2.0 e pessoal, no último vídeo que eu fiz do Corolla aqui pra vocês, eu perguntei se vocês queriam que eu fizesse ou não um vídeo do meu Compass que eu comprei faz mais ou menos 3 meses e vocês pediram muito, então hoje eu vim mostrar todos os detalhes dele pra vocês. Bom pessoal, sem mais delongas, esse é o meu Jeep Compass Limited Flex, a versão topo de linha com motorização Flex do Compass. Eu adquiri esse carro em janeiro desse ano, eu acho esse carro maravilhoso, sempre gostei muito do Compass, eu acho ele o SUV Médio mais bonito que tem hoje disponível aqui no Brasil. Vou mostrar agora todos os detalhes do meu carro pra vocês, ó. De cara nós temos aqui essas belíssimas rodas de 19 polegadas, o perfil do pneu dela é 2354519 e eu pintei as rodas de preto, elas já vêm diamantadas preto e prateado, só que eu prefiro preto, eu gosto muito de carro preto aí. Dá pra vocês verem aqui, ó, que ele é um preto perolizado no sol, ele fica muito bonito. Daí, como eu gosto de tudo preto, eu já pintei as rodas eu mesmo com spray. Já que a gente tem o carro, é legal a gente mesmo fazer as coisas se souber, né. Meu carro tá sujo porque essa semana choveu muito aqui na minha cidade, eu peguei bastante chuva com ele, então eu não lavei. Mostrando aqui um pouco da lateral do Compass. Esse carro, ele conta aqui, ó, só nessa versão ele vem com a parte de baixo do retrovisor cromada, esse friso cromado que dá toda essa volta, ele vem em quase todos os Compass, tirando o Trailhawk OS e o Sport, que são em acabamento mais escuro. Só o Limited OS conta com esse aplique cromado também no rack de teto. Nós temos aqui do lado, ó, a inscrição Compass. Esse carro, ele vem com todo um plástico preto que dá a volta no carro todo. Esse plástico, ele ajuda a dar um visual mais robusto pro Compass. Eu gosto bastante. Freio a disco nas quatro rodas, ó, dá pra ver. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. As pinças de freio são o Mopar. Bem legal. Pra quem não sabe, a Mopar é da FCA. E a FCA é dona da Fiat, Jeep, Chrysler, etc. Passando aqui agora um pouco pra traseira do Compass. Eu acho a traseira desse carro muito bonita. São poucos os carros que são bonitos de frente, de lateral e de traseira. O Compass é um deles. Aquele mesmo friso cromado que dava a volta no carro, ele vem e acaba aqui. Eu acho isso bem legal. O Compass Limited tem sensores traseiros de estacionamento e laterais e dianteiros. Nós temos aqui, ó, um spoiler integrado. Esse acabamento aqui em Black Viano em todas as versões, que é bem legal. Se fosse da cor do carro ia ser estranho. O Compass tem lanternas em LED. Só a assinatura em LED, ó. Essa assinatura aqui, ela é toda acesa em LED. Depois eu mostro pra vocês. Outra coisa que chama a atenção, ó. Ele tem os easter eggs aqui. Tem um monstro do Lago Ness. Eu acho isso bem legal. Mostrando a outra lateral do Compass. Ele não parece ser um carro muito alto, mas... Quando você tá do lado dele, ele é bastante imponente. Se eu não me engano, é 1,62m de altura. Mostrando aqui pra vocês o Compass. Aqui na frente, pessoal, os grandes diferenciais da versão Limited. São esse aplique cromado aqui. E o aplique cromado aqui também. Só o Limited já vem com os sensores dianteiros de estacionamento. Outro diferencial. Esse carro, ele conta com acessório do pacote Hightech, que adiciona aí esse radar. E aí, ele tem alerta de colisão, assistente de correção de faixa. Também tem piloto automático adaptativo. Bem legal. Um carro muito completo. Essa versão já tem o DRL aqui, de LED. E o farol de Xenon. Não é farol de LED no Compass, mas sim Xenon. E eu assumo que eu prefiro o Xenon. Eu acho ele mais bonito e mais forte. Eu sou mais chegado em farol Xenon do que de LED. Essa é a chave do Jeep Compass. Ela é uma chave presencial, com as funções de abertura. Travamento do carro. Ele não recolhe os retrovisores quando você tranca. Nós podemos também dar partida à distância. Daí, ele já começa. Automaticamente, é ligar o ar-condicionado. E vai refrigerando o carro por dentro. Eu acho isso bem legal. Para desligar, você aperta duas vezes o botão. E outro diferencial da versão Limited dos 2018 em diante. É que esse carro, você pode abrir tanto por aqui ou por aqui. E o porta-malas tem um acionamento totalmente elétrico. Está aí o porta-malas do Jeep Compass. Temos 410 litros. Totalmente muito bem acabado. Aqui, mais um easter egg à frente do Jeep. Bem legal. Como esse carro tem o pacote high-tech, nós temos aqui o subwoofer da Beats. Que toca muito bem. Aqui, você pode fechar o porta-malas por aqui. Ou pela própria chave. Ele dá esse aviso sonoro para não bater na cabeça de alguém. Mas caso venha a acontecer, ele para na hora. Ele tem o sensor anti-esmagamento. Como se trata de uma chave presencial, galera? Ele tem um botãozinho aqui que você tranca. Vou mostrar para vocês. Olha, ele tranca. Aí é só você pôr a mão dentro da maçaneta aqui. Ele já abre. Mostrando agora a parte interior do Compass para vocês. O acabamento é todo macio na parte dianteira. Aqui nós temos couro revestindo toda essa área. Travas elétricas. Bloqueador dos vidros e portas traseiras. Quando você aperta esse botão, ele também trava as portas de trás. Vidros elétricos. Um toque nas quatro. Aqui a gente tem o rebatimento dos retrovisores e os retrovisores elétricos. Mais uma vez te mostrando que você tem o som muito potente da Beats com 506 watts. Essa versão conta aqui com ajuste elétrico dos bancos, ajuste do encosto, de altura e também de lombar. Mostrando um pouco do visual do Compass aqui. Aqui nós temos o acendimento dos faróis que é automático. Tem farol de neblina dianteiro, neblina traseiro. Aqui você ajusta a altura do farol. E aqui a intensidade de iluminação do painel. Vou entrar aqui. A versão Limited é a única que conta com esses detalhes em Black Piano aqui da saída de ar. E também a moldura da multimídia dela é em Black Piano. Bem legal. Bom, para dar partida no Compass basta você pisar no freio e apertar o botão. Jeep Compass já em funcionamento. Nós temos aqui um canal central, mais dois tweeters. Muito macio o acabamento do Compass. O painel dele é muito bem revestido. Até aqui você tem acabamento macio. Retrovisor fotocrômico. Nós temos aqui luzes centrais, individuais. Você pode acender as duas também. Esse botão aqui você abre o porta-mala. Daqui de dentro. Bastante útil. Para fechar é só você apertar de novo. Debaixo do para-sol nós temos luz. Luz amarela, né? Infelizmente. Tem aqui um porta-documentos. Mesma coisa desse lado. Para quem não sabe, pessoal, isso aqui são sensores do alarme. Bem legal. O Jeep Compass 2.0 Flex conta com a transmissão automática de seis marchas com opções de trocas manuais. Tanto aqui na alavanca, quanto aqui nas aletas atrás do volante. O volante do Compass é revestido em couro. É bem grande um volante que tem uma pegada assim que você segura ele muito bem. Aqui nós temos os controles do piloto automático, que é piloto automático adaptativo, assistente de correção de faixa. Eu confesso para vocês, galera, que é uma tecnologia que pelo menos para mim é inútil. Porque eu só usei uma vez para testar e depois nunca mais usei. Porque não te ajuda assim no dia a dia, sabe? Eu acho que só o piloto automático já está de bom tamanho. Eu só pegaria esse pacote mesmo por conta do som da Beats, que é muito bom. O som desse carro é fenomenal. Caso tivesse um pacote onde viesse só o som da Beats, eu pegaria só esse pacote e não pegaria o do piloto automático adaptativo. Porque eu acho ele bem inútil. Outra coisa que esse carro tem aqui, ó. Parque Assiste, ele estaciona sozinho. Também é outra coisa que você só usa para mostrar para os seus amigos. Pelo menos eu só usei duas vezes e foi para mostrar quando eu comprei o carro. Porque no dia a dia isso aqui não ajuda em nada. Temos aqui ar-condicionado de duas zonas digital. O ar-condicionado desse carro ele gela muito rápido e muito bem. Multimídia de 8 polegadas compatível com o Apple CarPlay e Android Auto. Temos aqui também câmera de ré. A câmera de ré tem o ângulo de esterçamento. E eu confesso que eu não acho a qualidade dela essa abraço-tempo toda, mas... Está ótimo para a proposta do carro. Nós temos aqui rádio. Essa multimídia é interessante porque quando você começa a mexer nela ela é lenta. Depois parece que ela fica mais ligeira conforme você vai usando. Mas no começo ela é bem lentinha. Ela também configura algumas coisas do carro. É por aí que você ativa o alerta de colisão, a frenagem autônoma de emergência. Esse carro também tem alerta de tráfego cruzado traseiro. Eu achei que não tinha, mas ele já funcionou uma vez comigo. Mesmo eu estando vendo o carro e não ia continuar, mas ele freou sozinho depois do alerta. Bom, desse lado eu já falei para vocês que você controla o piloto automático. Desse lado aqui você controla o Bluetooth por aqui. E aqui você controla o computador de bordo. Atrás do volante nós temos os controles de som. Muito prático, achei muito bom. No começo, como eu tinha o Golf que ficava tudo aqui os controles de som, eu achei que eu não ia me acostumar muito bem. Mas eu achei esse aqui ainda mais prático. Bom pessoal, está aqui o computador de bordo do Jeep Compass. Esse é o computador mais completo. Ele tem 7 polegadas e uma tela TFT muito boa. Vocês já estão vendo aí que esse é o consumo do carro em cidade com gasolina. Sim, o Jeep Compass não faz de jeito nenhum mais de 5 km com litro na gasolina na cidade. É impossível. Eu já testei de todas as formas. Eu já andei a 30 por hora na cidade. Eu já andei a 50 por hora, 40, 60, etc. E ele não faz mais do que 4.7, 4.8 e assim vai. Bom, esse carro tem um start-stop também. Esqueci de falar para vocês. Aqui você deixa na rádio ou em mídia, etc. Tudo que você tiver de mídia vai aparecer aqui. Aqui é o aviso. Por exemplo, ele está falando que a bateria da chave está fraca. Ele também avisa se tem uma revisão ou se tem que trocar pastilha, etc. Aqui você configura a tela. Você pode selecionar tudo o que você for pôr nessas informações. Eu preferi deixar a hora. Aqui a informação de rádio e data. Mais configurações do veículo. Aí aqui o velocímetro que é o que no dia a dia eu mais uso. Aqui também tem pressão dos pneus. Líquido de reafrecimento do motor. Aqui a gente tem a temperatura da transmissão, temperatura do óleo, tensão da bateria e a próxima revisão. Bom, vamos voltar aqui certinho. Mostrar aqui para vocês, galera, o acabamento do teto do Compass. Ele é bom, ele vem nesse tecido. É um tecido de ótima qualidade. Passando aqui para a parte central, nós temos dois porta-copos. Essa versão Limited, não vai dar para ver agora, mas ela tem uma luz aqui debaixo dessa peça. E ela acende uma luz em LED branca, bem legal. Essa luz de LED, ela também vem aqui dentro da maçaneta. Então, à noite ela acende. E também aqui no porta-garrafas das portas. Então, fica aceso aqui, lá. E ele também tem um canhãozinho de LED aqui que acende bem bonito. Deixa eu ver se eu acender o farol, ele vai pegar. Aí, quando você coloca a mão assim, você consegue ver que todo o console está iluminado por conta desse canhãozinho aqui. É bem legal. Nós temos aqui também freio de estacionamento elétrico, bem prático. Esse carro tem Auto Hold, controle de tração aqui, você desliga e liga. Aqui o Start Stop. Aqui nós temos uma tomada que é através dela que você conecta no Apple CarPlay. Também tem uma entrada USB. Entrada 12 volts. No porta-luvas, ele não tem refrigeração, mas ele tem luz. E é um espaço pequeno, na minha opinião. Aqui debaixo do apoio de braço, ele é refrigido em couro, vai pra frente e pra trás. Embaixo dele você tem mais uma tomada USB. Ele é forrado lá embaixo. E eu não gosto desse apoio de braço porque ele range, ó. Ele faz barulho. E é o de todos os Compass que eu entrei faz esse barulho. Então, eu não gosto muito. Mostrar a parte traseira pra vocês do Compass. Mostrando agora a parte traseira do Compass pra vocês. E aqui você já vê que tem diferença da frente pra trás, ó. Aqui é tudo plástico duro. Plástico de batuque, ó. Aqui nós temos o mesmo revestimento em couro. Um tweeter aqui. A saída de som principal. Um porta-garrafas. Aqui nós temos os bancos do Compass que tem três apoios de cabeça. Cinto de três pontos pra todos os ocupantes. Isofix. Ele também tem aqui, ó. Um apoio de braço central com dois porta-copos. Aqui cabe um celular certinho. Mostrando aqui pra vocês. Nós temos ainda saídas de ar traseiras. Porta-revistas. E uma tomada de casa. Galera, essa tomada de casa é muito boa. Ela tá até aberta porque o que eu faço? Se eu saio, meu celular tá sem bateria, eu coloco a tomada do meu celular que tem carregador turbo do iPhone. E eu carrego por aí. Ele carrega muito rápido. É muito boa essa tomada. Debaixo do capô, o Jeep Compass vem equipado com esse propulsor 2.0 aspirado Flex Tiger Shark. Bom, esse bloco aqui ele gera até 166 cavalos no etanol e o torque é 20,6 kgfm no mesmo. Eu não consigo notar diferença de desempenho no etanol e na gasolina, sendo bem sincero pra vocês. Mas eu noto muita diferença no consumo. Esse carro no etanol ele faz 3.5, não chega a fazer 4 de jeito nenhum. E na gasolina ele faz 4.8, 4.7 também não chega a fazer 5. Na gasolina, na estrada, esse carro, na minha opinião, ele foi até razoavelmente econômico. Ele faz 10.9, 11 tranquilamente, andando a 120 por hora, que é a média que nós temos aqui no interior de São Paulo. Então, esse carro, pelo menos na estrada, ele tem atendido muito bem. Não falta desempenho pra andar na estrada. Todo mundo fala que esse motor é fraco, mas eu não acho. Eu tinha o Golf 1.4 e eu não ligo pra desempenho, essas coisas de esportividade. Eu prefiro conforto, eu achava o Golf muito duro. Então eu troquei o Compass na questão de conforto. Ele me atende 10 vezes melhor que o Golf. Mas o Golf também era um carro excelente e muito mais econômico que esse aqui. Bom, galera, esse foi o vídeo mostrando todos os detalhes do meu Jeep Compass pra vocês. E como vocês sabem, eu troquei esse carro porque realmente eu não gostava muito do Golf. Ele raspava em qualquer lugar. Ele era um carro muito duro pra você andar na estrada. Qualquer buraquinho que você passava, ele tremia o carro inteiro. Ele era um carro desconfortável. Eu achava um carro muito bonito, muito completo. Andava muito bem e era muito econômico. Mas o Compass é 10 mil vezes mais confortável. E como eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa que prefere conforto do que esportividade. Então, o Compass vem me atendendo melhor nisso. Fato é que esse carro aqui é muito gastão. Como eu falei pra vocês, na cidade ele simplesmente não é muito viável pra você usar. Então, na cidade, ultimamente eu tenho usado o Corolla do meu pai. Corolla 1.8 que faz aí por volta de 8,5, 9 km com 1 litro na cidade. Tá ótimo pra mim. E o Compass eu tenho deixado pra viajar com a minha família, viajar com meu pai, viajar com o Felipe, etc. Já que na estrada o Compass consegue ser econômico, na minha opinião. 10,5 ou 11 para um carro desse tamanho. Tá ótimo. E a minha opinião, depois de 3 meses após ter comprado o Compass, é que ele é um carro muito bom pra você andar na estrada. Ele tem uma estabilidade fenomenal. Ele não consome tanto e ele é muito, mas muito confortável. A suspensão é muito macia. Esse carro tem essa roda enorme de 19 polegadas. Você nem sente buraco, valeta, essas coisas. Então, se você quer um carro confortável pra viajar, o Compass é muito bom. Bom, eu não posso garantir pra vocês que eu vou ficar muito tempo com esse carro. Porque vocês sabem que eu gosto de trocar de carro. E assim que eu trocar ele, se eu trocar ele, eu mostro pra vocês o carro que eu pegar depois. E pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, ative as notificações. Me segue lá no Instagram que o Compass sempre aparece por lá. Underline Garagem 2.0. Se inscreve no canal pra gente chegar logo nos 300 mil inscritos. Eu vou ficando por aqui e valeu. Eu vou ficando por aqui e valeu.